Oi, gente! Bom, essa semana tem um pouco de tudo. Tem filme da Disney, tem mais um daqueles universos distópicos estrelados por adolescentes, tem também um filme bom, mas forte, da HBO. E eles estão todos no vídeo dessa semana do Blog de Hollywood. Vamos ver tudo agora? Bom, eu começo com o filme da Disney. Se chama Christopher Robin, um reencontro inesquecível. Para quem não sabe, Christopher Robin era o garotinho que era amigo do Ursinho Pooh nas historinhas para crianças. Esse filme é uma história de fantasia, ou seja, com apelo para as crianças, talvez, sobre o reencontro do agora adulto Christopher Robin com os seus amiguinhos de quando ele era pequeno. Então, o Ursinho Pooh, o Leitão, o Tigrão, o Bisonho... Duas coisas para você saber sobre esse filme. Ele é visualmente lindo e tem ótimos efeitos especiais com os bichinhos de pelúcia. Isso é a parte legal. Mas ele é um pouco lento demais, parece que o tempo não passa e apesar dele ter uma hora e 44, mais ou menos, ele parece ter mais de duas. O filme só melhora na meia hora afinal quando a filha do Christopher, a Madeleine, ela entra na história e parte para uma aventura junto com os bichinhos de pelúcia para salvar o emprego do pai. Vale mais mesmo conhecer um DVD. O filme não foi exibido nos cinemas, foi direto para DVD, chamado Adeus Christopher Robin. Ao contrário desse, ele não é uma aventura para crianças. Ele é um drama adulto, mas é muito bom e é estrelado pela Margot Robbie. Outro grande lançamento da semana é Mentes Sombrias. A única pessoa que nos ajudaria era a nós. Se você é como eu e vê todas essas aventuras distópicas com adolescentes, tipo Divergente, Quinta Onda, Doador de Memórias, Maze Runner, você com certeza vai ver um pedaço de cada uma delas, uma referência em Mentes Sombrias, que também é baseada numa série de livros de sucesso. A história é a seguinte. No futuro, uma doença matou 98% das crianças e adolescentes do mundo. E as que sobraram, esses 2%, acabaram ganhando superpoderes. E com isso, os adultos ficaram assustados com o que elas podem fazer e as colocaram em espécies de campos de concentração, onde elas podem ser monitoradas todo o tempo. Só que alguns deles ainda estão escondidos. É o caso da Ruby, que é vivida pela Mandla Sternberg, que fez aquele filme lindinho chamado Tudo e Todas as Coisas. Mas o que eu posso dizer é que, baseado nos primeiros resultados de bilheteria lá dos Estados Unidos, o que poderia ser o início de uma franquia não vai ser, não. Ele ficou abaixo do esperado. E apesar do final dar a entender que isso teria continuidade, que a história teria uma continuidade, acho que não vai rolar, não. Falando em continuidade, em sequência, chega essa semana também às telas O Protetor 2, com Denzel Washington. Você deve lembrar do filme de 2014, O Protetor, também estrelado pelo Denzel e dirigido pelo Antoine Foucault. O primeiro filme era bem forte, incômodo mesmo. Agora, assim, esse filme é um pouco mais acessível. Claro, tem cenas de violência, mas nada tão forte como o anterior. Agora o personagem do Denzel tem que buscar a vingança contra uns caras que mataram a melhor amiga dele. Só que não é só isso, tem várias histórias paralelas. E isso que eu acho que é um pouquinho problemático no filme. Com duas horas e um minuto, ele conta muita coisa que poderia ter sido cortada e deixado o filme um pouquinho mais fluido. De qualquer maneira, para o meu gosto, eu prefiro esse Protetor. Fora do grande circuito, das grandes produções, também tem filme bom de arte estreando. É o francês Troca de Rainhas. Eu adoro esses filmes de época, passados em castelos franceses, com aquelas roupas, aqueles cabelos e todas aquelas fofocas de bastidores. Acho isso o máximo. Aqui o filme conta, na verdade, duas histórias. A primeira é de uma princesa espanhola, que foi prometida para o rei Luís XV da França. E a outra é de uma princesa francesa, que foi prometida para o rei da Espanha. Isso tudo nos anos lá, 1700 e pouco. É uma produção franco-belga, que concorreu, inclusive, ao César de melhor filme do ano. Ela é muito bem feita, figurinos maravilhosos, fotografia incrível. Mas o que mais me chamou a atenção no filme é a garotinha, Julianne Laparro, que é uma das princesas. E você não é minha esposa? Ela é linda e super expressiva. Você com certeza deve lembrar dela de A Viagem de Fanny. Fofa demais. E duas novidades na TV para terminar. A primeira é a volta de Quântico, em sua última temporada, no domingo. E filme bom na HBO, no sábado. Estreia o filme O Conto, estrelado pela Laura Dern, que foi premiada pelo Emmy no ano passado. Ele é baseado em uma história real sobre uma mulher adulta que encontra umas cartas de quando ela era menina, com 13 anos, que dão a entender que ela teria sido abusada por dois instrutores. É uma história incômoda, e se você não consegue lidar com essas coisas, é melhor nem assistir. Porque é forte, mas é bom demais. Onde você encontrou? O que importa é o que diz. Fique aí com algumas cenas. Tchau e até a semana que vem. Tchau e até a semana que vem.